Música Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta Eu sou o Frei Gilbanda e Luiz Moreira, sou da Ordem dos Freis Carmelitas Tenho 33 anos como frate, carmelita, 23 anos como sacerdote Nasci no estado de Minas Gerais, nasci no sítio Pindaíba Fui criado no noroeste de Minas, em Unai e Arinos E tenho mestrado em exegés bíblica Terminei recentemente o doutorado em educação Pesquisando sobre a luta pela terra enquanto pedagogia de emancipação humana Quando eu fui criança no noroeste de Minas, em Unai e Arinos Junto com o papai e a mamãe, nós tocamos roça à meia durante sete anos E todo final de colheta, quando o patrão vinha com o caminhão para levar a metade da nossa safra Arroz, milho, feijão, mandioca E levava quase a totalidade da nossa produção Porque a gente contraiu uma dívida lá na venda do fazendeiro E só depois que eu fui descobrir que eu cobrava de três a quatro vezes mais Quando eu vi aquilo, o fazendeiro levando quase toda a nossa produção no caminhão E nós ficando quase com nada Duas afirmações brotavam no meu coração Uma dizia assim Deus não quer isso Deus não quer isso A outra dizia assim Isso não é justo Isso não é justo Isso não é justo Tendo sentido na pele, na minha infância e na adolescência A opressão do latifúndio E das injustiças, das desigualdades sociais Isso me motivou para entrar no seminário Me tornei frei, carmelita e padre também Em grande parte para lutar por justiça E na primeira parte da minha atuação Estou com 33 anos como frei A coluna mestra da minha atuação era a solidariedade Mas nos últimos 15 anos Estou gradativamente percebendo e tentando colocar em prática Que nós temos que ao mesmo tempo ser pessoas solidárias E também lutar por justiça Lutar por justiça agrária Por justiça urbana Por justiça ambiental Por justiça geracional Porque a gente precisa mexer nas causas dos problemas E é por isso que há mais de 30 anos Eu sou agente da Comissão Postural da Terra do Estado de Minas Gerais Agora também integrando a coordenação estadual da CPT Acompanho a formação das comunidades eclesiais de base em Minas e outros lugares Tenho dedicado a minha vida a isso A partir da Bíblia Tendo a alegria de estar na província carmelitana de Santa Elias Temos também a companhia do Frei Carlos Mestres E aí se eu terminei a filosofia na Universidade Federal do Paraná Apaixonado pela filosofia Principalmente a filosofia crítica, dialética, marxismo Resistencialismo, existencialismo, filosofia da libertação Eu terminei a teologia no ITESP em São Paulo Apaixonado pela Bíblia O Frei Carlos Mestres foi que orientou a minha monografia de conclusão Depois virou um livrinho pelas Paulinas Compaixão, misericórdia Uma espiritualidade que humaniza Depois fiz o mestrado em exegés bíblica E a minha dissertação foi sobre o bom samaritano E agora o doutorado sobre a luta pela terra Com pedagogia de emancipação humana Isso expressa um pouco do que eu tenho tentado colocar em prática Por onde eu estou sendo missionário Estou morando em Belo Horizonte Mas eu brinco que a minha paróquia é Minas Gerais Porque eu vivo perambulando por aí Seja a serviço da Comissão Pastoral da Terra Ou assessorando encontros de formação das comunidades eclesiais de base Da Pastoral Carcerária Dos movimentos de luta por moradia Nos últimos dez anos Incomodado de ver as lágrimas De centenas de mães Chegava assim na paróquia do Carmo Onde eu trabalhei dez anos aqui em Belo Horizonte Frejivando, eu estou aqui com quatro, cinco contas de aluguel E não consegui pagar Estou sendo expulsa lá do meu aluguel Aí acabei abraçando também a luta pela terra na cidade Que é a luta por moradia E aí se a Prefeitura de Belo Horizonte Nos últimos dez anos Demoliu e destruiu mais de 15 mil moradias Nós, Comissão Pastoral da Terra Mais brigados populares Mais movimento de luta Nos barras, ilhas e favelas Apoiando e acompanhando De forma organizada A luta das ocupações urbanas Construímos mais de 15 mil moradias Aí você pode se perguntar assim O que tem me sustentado O que tem me sustentado nessa luta? O Deus da vida Misturado nisso tudo A minha família de sangue A minha família institucional Os carmelitas E acima de tudo A família que são os companheiros e as companheiras Que participam nesse grande mutirão Dos movimentos sociais populares Das pastorais sociais Das SEBs De quem comunga Com uma íntima relação Entre a fé E o social Entre o evangelho e a política E assim vai Combinando duas características fundamentais Que eu acho que Jesus Testemunhou nos evangelhos A gente vai olhar nos evangelhos da Bíblia lá Principalmente nos três sinóticos Na primeira parte dos evangelhos Que prioriza Jesus Esbanjando ternura Compaixão Misericórdia É a fase dos milagres No meio dos evangelhos Vem a crise Chamada crise galilaica Começam a aparecer as ameaças de morte Para cima de Jesus Jesus percebe também Que não basta Partilhar o pão Ser solidário Porque ele está partilhando pão Mas está aumentando os famintos Ele está curando o ceguinho Mas está aumentando o número de cegos Aí Jesus começa a perceber Que tem que atacar as causas Dos problemas sociais E aí na segunda parte do evangelho A gente vê nitidamente Jesus priorizando Luta por justiça Aí denuncia o governador Herodes Raposa Os que eram Os mais religiosos da época Os saduceus Que também eram os Grandes Do poder econômico Os grandes donos de terra Vocês são hipócritas Sepulcros caiados E aí o que vai acontecendo Jesus vai perdendo apoio popular E muitos dos seus companheiros Vão abandonando Ele chega quase abandonado A cruz E não esqueçamos Nós somos discípulos de Jesus E nós temos que seguir Jesus De ponta a ponta Tem gente que segue Jesus Só na primeira parte Só fazendo solidariedade Mas o que levou Jesus A ser condenado A pena de morte Foi prioritariamente A segunda parte Dos evangelhos Quando Jesus começou A incomodar os poderosos Porque aí Jesus demonstrou Que não tinha como Consolar os aflitos Sem incomodar Os poderosos A gente vê isso Por exemplo No evangelho Capítulo 11 de João Quando chega a notícia Que Lázaro morreu Jesus Eu vou lá visitar Aí os companheiros falam Ei, mas lá na Judáia Vão te matar Não, eu vou lá Então assim A solidariedade verdadeira É aquela que está Em íntima conexão Com a luta por justiça Eu sinto que Hoje Nós Pessoas consagradas Freis Freiras Irmãos e irmãs Temos vários desafios A enfrentar Um é esse Que eu já sinalizei Lutar ao mesmo tempo Combinando essas duas Dimensões da vida A solidariedade É a luta por justiça Outro É a gente Voltar A reatar A íntima relação A acompanhar de perto Os movimentos sociais Populares Todo religioso Toda religiosa Precisa estar Participando De alguma Pastoral social Porque mexe Nas causas Dos problemas Se a gente ficar Distribuindo só Solidariedade Seremos cúmplices Do tanto de opressão Hoje nós atravessamos Eu creio Três grandes Violências A primeira Que o sistema Do capitalismo Nunca foi Tão atroz Opressor E violentador Como atualmente Contudo A super evolução Da tecnologia Está Opressor Em demasia Não é só no Brasil Então o nosso Problema Não é só os golpistas Não É uma superexploração De todo o sistema Do capital Segundo Nós estamos Vivenciando no Brasil Uma gravíssima Situação De alienação Religiosa Não é apenas Conservadorismo Religioso Não é Ultraconservadorismo Religioso E eu acredito Isso A uma Consequência Negativa Dos pontificados João Paulo II E Bento XVI Que super Apoiaram Movimentos Espiritualistas Desencarnadores Da fé cristã Com espiritualidades Intimistas Que aí Descolou Da atuação Hoje eu vejo Por exemplo Nas ocupações urbanas Que eu acompanho de perto Aqui em Belo Horizonte Conta nos dedos As freiras Os freis Os padres Os leigos que estão lá Apoiando Ajudando a resolver Talvez grave esse problema Que é a falta de terra De moradia Por outro lado Está sim de pastores Apoiando a luta Então nós temos que Estar dando as mãos Para a gente superar O sistema do capitalismo Temos que ouvir Mais do que nunca Os sagrados E proféticos apelos Do nosso querido Papa Francisco Que está sendo Uma maravilha Uma maravilha Oxalá que o Papa Francisco Vivesse 200 anos Para a gente engrenar Porque hoje A turma nova de igreja Principalmente os padres novos Seminaristas Está sendo em grande parte Uma contradição tremenda Com o Evangelho Então mais do que nunca A gente tem que Ouvir os apelos Do Papa Francisco E a última crise Que eu percebo hoje É o agravamento Da crise ecológica No último dia 23 de julho Nós fizemos em Unaí No noroeste de Minas De Ossé de Paracatu A vigésima Romaria Das águas da terra Fizemos antes Uma semana missionária Lá Com os 80 missionários Fazendo missão Nas quatro paróquias De Unaí Em comunidades Da periferia urbana E também Comunidades camponesas É de cortar coração Os rastros De morte e destruição Que as monoculturas Através do tal Do agronegócio Com uso abusivo De agrotóxico Com irrigação Abusiva também Praticamente Todos os córregos Do noroeste Do norte de Minas Já estão mortos Matados Os principais afluentes São Francisco Do noroeste Que são Rio Uruguia Rio Preto Rio Paracatu Estão na UTI Estão colocando também O Rio São Francisco Na UTI O exagero De pessoas Com câncer No município de Unaí Em todo o noroeste E já tem pesquisas Científicas Dizendo que É íntima A relação Entre O exagero De agrotóxico Aplicado Na agricultura Empresarial Brasileira E a produção De câncer Então a mentira Federal Essa Essa mentira Que estão espalhando Dizendo que Agronegócio Agro é top Agro é 10 Não Agro é morte Agro não gera Alimento saudável Agronegócio Gera desertificação Gera câncer 570 mil Pessoas Contraindo câncer Por ano No Brasil Só em Unaí Em média 1260 Pessoas Contraindo câncer Por ano E mineração Por exemplo Paracatu Também Aumentando o número De câncer Enfim Termino dizendo Esses são os desafios Desafios internos Na igreja É a gente Resgatar Aquela leitura Militante Transformadora Ecumênica Frei Carlos Mestres Que o CBI Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos Propõe para nós Carinhosamente Para a gente Superar Porque Esse movimento Que teve Nos pontificados De João Paulo II E do Papo Pinto Que levou o povo Tudo para dentro Das igrejas É um negócio Esquisito Porque lá no capítulo No quarto evangelho Evangelho de João Diz que o bom pastor Não coloca o povo No curral Tira o povo Do curral Leva para Campo aberto E campo aberto É a sociedade São as cidades Onde uma guerra civil Onde uma guerra civil Não declarada Está acontecendo Não tem que superar isso A devastação Socioambiental Está clamando A mãe terra Está clamando A irmã água Está clamando Terra e água Não pode continuar Sendo tratada Mais como mercadoria Então Termino dizendo Se nós Irmãos e irmãs Freiras e freis Vida consagrada Que somos Me parece que Mais de 50 mil Nesse nosso querido Brasil Se a gente Não contribuir Para valer Junto com os Movimentos sociais Populares Junto com As pastorais sociais Com as comunidades eclesiás Com todas as forças Vivas da sociedade Nós entraremos Para a história Como cúmplices Do apocalipse final Que o capitalismo E os capitalistas Estão fazendo Isso eu estou falando É porque O que me move No mais profundo É esse mistério Infinito de amor Que eu vejo Eu vejo um grito De Deus No grito da mãe terra No grito Da irmã água No grito Das crianças Quando eu Vejo uma criança Um sentimento duplo Inunda meu ser Primeiro O encanto A beleza Deus nos visitando Deus sorrindo Para nós Na beleza das crianças Mas automaticamente Eu pergunto Que tipo de futuro Nós estamos construindo Para as crianças Para as próximas gerações E também Para os biomas Não é à toa Que das 53 Campanhas da fraternidade Mais de 10 São ecológicas E esse ano Biomas brasileiros Minhas queridas E meus queridos Companheiros De vida religiosa E consagrada Um abraço Um abraço Um abraço terno Aqui desse Simples Gil Vander Que perambulando Por Minas Gerais Estão buscando Contribuir Nesse processo Nós não podemos Nos furtar A contribuir O Deus da vida E está clamando E clamando muito A partir de todos Os injustiçados Da sociedade E também os injustiçados De toda a biodiversidade Os passarinhos Os animais O povo de Cerrado Que ainda existe Mata Atlântica Caatinga Os Pampos Pantanal Tudo isso está Cramando por vida E o Papa Francisco Jesus de Nazaré Nossa Senhora Do Carmo Para nós Invocados Sob tantos nomes Ficarão felizes Se nós fizermos A diferença E combatermos Esse bom combate Porque senão Não temos muito tempo Mais não Agora não dá Para ter mais Paciência histórica Vamos devagarzinho Vamos esperar mais 50 anos Não tem mais 50 anos Jesus Cristo Irmão Companheiro Seu exemplo Deixou para nós Vamos todos Olhar para a frente Ajudar muita gente Sem vezes Sem voz Quando o povo Encarra de frente As pessoas Que estão no poder É o Espírito Santo Que age Vai dando coragem Para a luta Atenção Eu sigo A presença De Deus É na luta É na luta Na luta Na luta Eu sinto A presença De Deus É na luta Na luta Na luta Quando o povo Está reunido Exigindo os direitos Que tem Conformando a comunidade Na grande Mandade Na busca do bem Quando o povo Quando o povo Está refletindo Os problemas Da sociedade O Espírito Santo Ilumina E a luta Ensina Vencer a maldade Eu sigo A presença De Deus É na luta É na luta É na luta